Governo diz que alunos vão demorar anos para recuperar tempo perdido na pandemia. Os detalhes com Marcelo Matos. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse nesta quinta-feira que o governo está avaliando o tamanho do dano causado aos alunos após mais de um ano de escolas fechadas. O ministro afirmou que o MEC tem intensificado as ações para a retomada do ensino o mais breve possível e defendeu o pleito do movimento Escolas Abertas pela volta das aulas presenciais. Mas é claro que agora nós vamos ter que ter um rodízio, um híbrido, mas a educação precisa ser presencial. Volta às aulas já. Ribeiro participou da live semanal do presidente Jair Bolsonaro e respondeu a perguntas da equipe do programa Os Pingos nos Is da Jovem Pan. Segundo Bolsonaro, as crianças brasileiras podem levar mais de 10 anos para recuperar o tempo perdido. Eu nunca defendi fechamento de escola, nunca, muito pelo contrário, tá? É que você pode ver, o número de jovens, crianças que perdem a vida por Covid é insignificante, tá certo? Lógico que a gente não quer que nenhuma criança morra, mas você condenar a ficar longe da educação, milhões, dezenas de milhões de crianças, isso é um absurdo aqui. Segundo o levantamento do INSPER e do Instituto Unibanco, se nada for feito para minimizar o déficit de aprendizagem na pandemia, alunos do ensino médio podem terminar o ano sabendo 20% do que deveriam em português e regredir em matemática.